Música Moradores do Parque das Nações reivindicam infraestrutura na rua Áustria e Noruega. Além disso, a falta de iluminação pública tem causado insegurança para a população. Quem foi lá conferir a denúncia da comunidade, para você que está acompanhando o nosso programa agora, foi o Bruno Fonseca. Vamos ver. Olá, Márcia. Nós estamos aqui no Parque das Nações, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Há muito tempo eles passam pelo mesmo problema que muita gente passa aqui na cidade de Manaus, que é a falta de infraestrutura nas ruas e também a falta de iluminação pública. Os postes não têm luz. E é claro, com todo direito, eles reivindicam. A gente vai começar com essa moradora que reside aqui já por um bom tempo. Como é o seu nome? Marilene. Marilene, você mora há quanto tempo aqui já? De nove anos. Aqui na Rua Noruega? Dezenove anos. Dezenove anos. Aqui a rua, a gente pode ver que ela tem alguns probleminhas, né? Vários, vários problemas. Essa rua, ela está faltando um asfalto melhor, uma infraestrutura há muito tempo. Não tem condições de nós passarmos dois carros. Tem que um passar e esperar para poder o outro. E isso cria atritos. E quando chove, o que acontece? Nós não conseguimos identificar buracos. Esse esgoto aqui da minha vizinha, do canto, ele enche. Ele enche tanto que chega a transbordar para a casa dela. E eles não vêm. Só vêm quando ela, por várias e várias vezes, solicita que eles venham fazer uma limpeza. Então, o Parque das Nações, ele é um bairro não tão antigo. Ele tem entre 26 e 27 anos. Mas não tem, nós não temos um apoio de infraestrutura, de saneamento básico. Essa rua, do final para lá, era para já ter sido feita há muito tempo. Não fizeram. Essa rua, ela dá acesso ao Garapé. Mas se eles fizerem como eles prometeram, ele iria sair lá no São Judas Tadeu. Que dá na lateral do São Judas Tadeu. Até hoje, também não fizeram essa rua. Precisa ser feita, né? Com certeza precisa ser feita. Porque é um atalho melhor para a Avenida das Torres, para o Parque das Laranjeiras. E outra coisa, iluminação pública. Esse porte aqui, da frente da minha casa, por várias vezes eu já pedi da Eletrobras. Não vem. E eu pago, na minha taxa, eu pago por isso. E até agora, nada. Certo, esse aqui é o desabafo da moradora, que mora pelo menos 25 anos aqui e não tem o serviço. Não tem, não tem o serviço. É o que nós solicitamos, né? IPTU chega. A conta de luz, se você não pagar, ela é cortada. O IPTU, se tu não pagar, o teu nome vai para o Serasa. Os nossos impostos são pagos, pagamos IPVA, mas nós não temos a estrutura necessária. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade. A gente vai conversar aqui com... Qual é o seu nome? Tiago. Tiago, você mora aqui há cinco anos, né? Isso, exato. Cinco anos. Você já estava pensando em comprar cimento para tapar os buracos, é isso? Exatamente. Eu estava conversando com alguns moradores aqui da área para ver se nós juntávamos cimento, areia e seixo. Para você ver o quanto chegou a população de Manaus. Não só aqui nessa rua do Parque das Nações, quanto todas as ruas estão sem infraestruturas aqui pela área. Nós pagamos nossos impostos em dias, porque se não vir, a gente paga multa. Eu, principalmente, eu tenho meu carro aqui próximo. Diversas vezes já tive que levar meu carro para a oficina. Por conta dos buracos? Por conta dos buracos. A noite fica um breu, né? É até dificultoso até para passar com criança, entendeu? Tem idosos que moram aqui próximo, né? Pessoas que chegam tarde do trabalho, entendeu? Então, fica dificultoso para todo mundo. A gente pede às autoridades competentes para que possam vir até aqui, a rua Noruega, até o Parque das Nações e ver a situação e, com certeza, melhor ainda, resolver o problema dos moradores. Márcio, eu volto com você. Obrigada, Bruno Fonseca. Sabe o que me causa chateação? Toda vez que a gente fala de infraestrutura, tem um morador, tem um comunitário, tem alguém que mora no endereço de falta de infraestrutura para poder fazer cota para corrigir um problema que é do poder público. Não basta a carga tributária, não basta o tanto de imposto que a gente paga todos os dias. Além dos quatro meses que são revertidos para pagamento de impostos, os outros meses que a gente consegue colocar no bolso, tem que tirar ainda desses outros oito meses, desses outros oito meses, dinheiro para poder pagar aquela infraestrutura. Dá para resolver? Claro que dá para resolver. Tem que ter empenho? Tem que ter empenho. A gente sabe que, infelizmente, Manaus foi construída com poucos bairros organizados, projetados. A maioria dos bairros foram invadidos. O poder público dormitou diante daquelas invasões e eles acabaram sendo regularizados. Mas, junto com essas regularizações e com isso a cobrança de IPTU e tantos outros impostos que recaem sobre determinadas ações dos moradores, tem o quê? Tem a obrigação, a obrigação de fazer o serviço, a obrigação de cumprir o que se determina. E enquanto não se cumpre com tudo que se determina nos nossos bairros, a gente vem vendo as pessoas resolvendo seus problemas, as pessoas resolvendo problemas que são do poder público e não aguentam mais esperar. Dá para resolver? Dá para resolver. Nós não tivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e, por meio de nota, a SEMIN se informou que vai enviar uma equipe ao local para tentar resolver a situação ali do Parque das Nações, mais especificamente das duas ruas que o Bruno Fonseca trouxe na reportagem para a gente. A gente espera que, o mais rápido possível, essas pessoas sejam atendidas, porque, se não forem atendidas, nós vamos reclamar de novo. Reclamação como, por exemplo, a que nós trouxemos aqui do Conjunto Cidadão 9. Vocês se lembram dessa história? O Vanderlei Modesto foi lá, fez a reclamação, fez a denúncia, e nós trouxemos aqui no programa e reclamamos a situação lá do Conjunto Cidadão 9, lá do Conjunto Lula. E a boa notícia é que deu resultado, que o programa da comunidade é assim, pode deixar que a gente reclama. Você reclama, reclama sozinho? Não tem por que reclamar sozinho. Reclama comigo, que eu reclamo junto com você. A gente vai aos poderes públicos, leva a denúncia da comunidade e luta junto com você por uma decisão. E o Vanderlei Modesto foi conferir mais uma prestação de contas lá do Conjunto Lula. Todas as ruas desse bairro estão recebendo já o serviço de infraestrutura. E eu quero ver o Vanderlei Modesto na tela. O Conjunto Lula fica na Zona Leste de Manaus. Foi inaugurado em 2008. De lá para cá, já se passaram mais de 10 anos. Durante todo esse tempo, as 500 famílias que moram aqui nunca receberam os serviços de infraestrutura e limpeza das ruas. No momento está bom, né? Agora melhorou mais, porque há muito tempo a gente está sem limpeza mesmo. Essa limpeza aqui que foi feita melhorou muito, né? Por aqui as ruas foram asfaltadas, o mato foi retirado e os moradores aproveitaram a presença das equipes da Semife e da limpeza pública e jogaram fora os entulhos dos quintais. O local que era antes só buraco, agora é de fato uma rua. A frente aí já diz tudo, né? Pode dar uma filmada aí, está tudo bem feitinho. A parte de asfaltamento também, fizeram um recapiamento aí. Graças a Deus alguém olhou pela gente aqui, né? A obra ficou tão legal que até o cantor Berg Guerra, que mora no Conjunto, agradeceu cantando. Tudo começou com o olhar, assim, meio tímido, sem compromisso, só uma noite de amor. Gente, o Vanderlei dá uma sorte, às vezes, só o Vanderlei Modesto mesmo vai explicar isso. Olha, ele encontrou com o Berg Guerra no meio da reportagem, ainda fez o Berg Guerra cantar para ele. Vanderlei Modesto, você tem meu respeito. E o Berg Guerra tem minha admiração, cantor do povo aí, está cantando, todo mundo admira também, todo mundo gosta. E, gente, está vendo o que é prestação de contas? A gente não é só mensageira da agonia. Eu gosto dessa frase porque todo mundo fala, minha Nossa Senhora, lá vem a Márcia de novo, com notícia de pessoal reclamando, notícia de polícia, gente que está morta, gente que morreu. Não, não é só isso. O programa da comunidade não é só de notícia ruim. O programa da comunidade também é de notícia boa. E a gente está vendo aí, mais uma vez, o sorriso no rosto das pessoas que moram lá no Conjunto Cidadão 9. A gente reclama, a gente cobra, a gente manda nota e perturba os assessores de imprensa lá dos principais órgãos da cidade. Essencialmente da CEMIC, a gente vive lá com a Belinha reclamando para poder trazer essa solução para os moradores da nossa cidade, do nosso capital, resolver esse problema de infraestrutura. Como eu estava falando ainda há pouco, quando a gente estava reclamando do Parque das Nações, Manaus foi construída de forma desordenada. Manaus não foi uma capital, como por exemplo Brasília, que foi toda programada, organizada, teve planta para poder ser realizada, para poder acontecer. Manaus não foi desse jeito. Manaus foi construída de forma desordenada. E hoje quem paga o pato são os moradores de bairros que não têm, infelizmente, lá o serviço de drenagem, não tem o esgoto, não tem a calçada, não tem o asfaltamento bonito, em ordem e tudo. Mas vai ficar sem solução? Óbvio que não. Reclama para a gente, liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Reclama para a gente, que a gente reclama com a CEMIF. Manda o Vanderlei Modesto ir lá, pede para a Meixa Piam ir lá, manda qualquer pessoa da nossa equipe ir lá para poder levar a denúncia da comunidade até os órgãos públicos, para a gente ver resultado como esse que a gente está trazendo aqui, tá? Olha, não estava por aí não, a gente vai trazer outro destaque para você. Dessa vez é lá de Parintins, centro de Parintins. Os moradores do centro de Parintins estão reclamando de buracos também lá na ilha. E, gente, Parintins é aquela cidade que todo mundo sabe onde fica, que todo mundo quer visitar, não pode ficar a desejar com relação à infraestrutura, não. O Tadeu de Sousa está no centro de Parintins e traz a denúncia dos moradores lá da ilha Tupinambarana. Coloca, Tadeu, na tela para mim. Bom dia, Manaus. Nós estamos aqui num trecho da rua Jônatas Pedrosa, no centro da cidade de Parintins. É que os moradores, é uma rua de muito movimento, aqui fica próximo, aqui, esta é a rua do Templo Central da Igreja Batista de Parintins. E eles chamaram a reportagem para mostrar um problema que é esse que o Zéu está mostrando aí. Muitos buracos, é no centro da cidade, a prefeitura já começou uma operação tapa-buraco, porém, esta é uma rua do centro que se esperava que já fosse ser inclusa no organograma, nesse organograma da operação tapa-buraco aqui em Parintins e ainda não foi. E aí os motoristas, os condutores de veículo, o pessoal que transita aqui, está reclamando, pedindo providência. Nós estamos no centro da cidade de Parintins, aqui ao lado você vê a Praça da Liberdade e, é claro, é um trecho pequeno que pode ser arrumado rapidamente. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, 11 horas e 13 minutos, sabe que a gente sempre dá um jeito de trazer informações para você? Com premiação também. E sabe que semana passada aquele ganhador do nosso Segredo do Coffee ganhou um café regional da Naísa, junto com o acompanhante. A gente está aqui com o nosso Coffee aqui, 11 horas e 13 minutos. Amanhã, diretor aquela... Meu Deus, quem fez isso com a Gentileuza, coitada? Gentileuza aqui jogada, essa agitação, com tanto programa estreando. Falar, a gente teve estreia hoje, gente. Todo mundo estava acompanhando diretor. A gente precisa falar disso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a história de 6 horas notícias. E, excepcionalmente, está passando às 5, por causa do horário de verão. Mas depois do dia 17 de fevereiro, a gente volta ao horário das 6 horas. Daqui a pouco a gente vai falar direitinho como é que foi esse primeiro dia dos meninos aqui. Olha, a gente sabe que a gente dá um jeitinho de trazer prêmio pra você. Semana passada teve o café da manhã da Naísa. E a gente vai ver como é que os ganhadores foram lá aproveitar esse super café da Naísa. Olha aí, gente. Eita, foram todos bonitos, né? Lotado ali o café da Naísa, a criança ali. E amanhã tem mil reais. Amanhã tem mil reais. O Emerson Santos vai levar o cofre da gente. Vou deixar, viu? Vou deixar só porque ele vai levar mil reais lá pra bola, pra feira do produtor. Então você que mora ali nas redondezas ali da feira do produtor, se esperta. Porque vai ter uma pergunta. Você só vai poder arriscar o segredo do cofre se você souber a resposta das perguntas que o Emerson vai levar. São perguntas relacionadas ao nosso programa da comunidade, à nossa programação da TV em Tempo. Então é um concurso cultural. Fica ligado aí porque você só vai levar esses mil reais se você acertar as perguntas e os desafios que o Emerson Santos vai colocar pra você. É amanhã no horário do programa. Fica ligado aí, feira do produtor, todo mundo tem que ir pra lá, viu? Mas o Emerson Santos traz uma super dica no nosso quadro Minuto Oferta de hoje. 11h15, Minuto Oferta no ar com o Emerson Santos. Isso mesmo, Márcia. Amanhã a Zona Leste vai parar, viu? Ali na feira do produtor. Então você que mora na Zona Leste, dos quatro cantos da Zona Leste, corre pra lá a partir das 10h30, 10h40. Eu já vou estar lá ao vivo, entrando ao vivo no programa da comunidade. E olha, o prêmio é mil reais em dinheiro. Isso mesmo que você tá vendo e ouvindo, mil reais em dinheiro. Vai perder essa oportunidade? Claro que não. Corre pra lá amanhã. Vamos parar tudo na feira do produtor na Zona Leste de Manaus. Amanhã vai parar tudo. Eu estou aqui no centro de Manaus, começando muito bem a semana. Eu estou aqui na Joaquina Buco, no centro. Bem perto ali da feira Manaus Moderna. Porque aqui nós temos a TV Lanáutica, com muitas ofertas pra você, nosso telespectador. Começando muito bem a semana no Minuto Oferta. Nós temos aqui a rabetinha. Olha só, essa rabetinha nós temos aqui. A vista, 590 reais em 12 nos cartões, sem entrada. Tem a facilidade também que você pode comprar também 12 vezes, sem entrada. 590 reais. E os motores de polpa que você encontra aqui na TV Lanáutica. Tá precisando, né? Eu sei que você tá precisando. Tá com o velho aí, tá com o motor velho, né? Então chegou a hora de você comprar o seu com facilidade no pagamento também. Ale, vamos falar também pros nossos telespectadores dessa mega oferta. Então, hoje a nossa oferta é do nosso gerador, né? Ele tem 1 KVA. Você pode comprar 5 vezes de 200 reais nos cartões de crédito, sem juros. Vem comprar. É isso aí. Aqui na TV Lanáutica. Você que tem sítio, você que tem fazenda, você que tem aquela casa na estrada e você precisa de um motor de energia, tá aqui a sua oportunidade de você, é claro, comprar. 5 parcelinhas, 200 reais, tá barato demais. Não é isso, Ale? Faz um convite pro povo vir aqui. Pode vir na TV Lanáutica. Só aqui você vai encontrar essa promoção. É isso aí. E olha que nós temos aqui nessa loja, a peça de reposição é direto de onde? Do Japão. É isso mesmo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Vamos falar dessas peças de reposição que nós temos e promoções também. Ok. Na região do norte, aqui a Yamaha, TV Laná, ela representa a maior parte das peças de Yamaha. É TV Lanáutica. Você pode encontrar engrenagem de vante, você pode encontrar filtro de óleo, óleo e além do mais, acessórios para embarcação, como esse automático aqui, que está numa promoção boa. Na preço de mercado é 140, ele está saindo por apenas 99 reais. E bomba de forão também, para você que tem sua embarcação de pequeno porte, que custa 145 por apenas 119 reais. Então pronto, é barato demais para você aproveitar essas oportunidades de compras e também peça de reposição. O endereço fica aqui na Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, TV Lanáutica. É o point certo, o endereço certo da sua economia. Olha o tamanho dessa loja, te aguardando, te esperando. Nosso amigo está ali nos assistindo também, para você vir conferir todas as novidades. Vamos mandar um grande abraço para os nossos telespectadores e fazer o convite. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo e podem vir para conferir a oferta que nós temos de peças e acessórios e amarra. É isso aí! Márcia, volto contigo nos estúdios. E o que a gente fala para eles, hein? Sayonara! Sayonara! É contigo nos estúdios, Márcia! Obrigada, Emerson Santos! Aí da próxima entrada, se você entrar antes do meio-dia, você vai ter que falar Ohio, que é bom dia. Fica ligado aqui, porque o bom agora é cultura. 11h19, tem telespectador na linha do programa, a gente para tudo para poder conversar com você que está aí do outro lado. Telespectador que vem trazendo uma denúncia para a gente. Alô! Bom dia! Olá, bom dia! Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Márcia! Graças a Deus! Parabéns pela audiência do programa agora, a nova TV em Tempo. Ah, que bom! É ótimo a gente receber a sua ligação, viu? Para a gente é uma grande satisfação. O que o senhor está trazendo para a gente de denúncia? É o seguinte, Márcia, porque as pessoas que estão fazendo o processo na Suab, muitas das vezes, né, tem pessoas que realmente precisam de casa, né, mas tem pessoas também que estão burlando, entendeu? Ou seja, furando a fila. Se você tiver 2 mil ou um valor, né, você sai lá do final e pula como se fosse a primeira pessoa, entendeu? Só que a questão é, porque tem pessoas que realmente, pessoas com deficiência que estão na Suab esperando há mais de 4 anos, no caso eu sou uma dessas pessoas, né, esperando o processo, né, para ser, passar pelo processo, né, para poder receber a casa, só que nós estamos esperando há muito tempo, Márcia, e eu tenho informações, né, que pessoas, entendeu, foram e deram valor e simplesmente foram uma das primeiras pessoas a serem contempladas com o problema Minha Casa Minha Vida, entendeu? O senhor, o senhor tem dados mais apurados? Porque se fosse o caso, nós manteríamos até, inclusive, contato com o Ministério Público, isso é grave, isso é extremamente grave. Então, só tem dados mais apurados, nomes? Pessoas da preta família, entendeu? E é por isso que eu não quero me identificar, por quê? Pessoas da preta família que são, né, então são autoridades, entendeu? Então, foram lá e simplesmente conseguiram a casa porque tem pessoas fechadas, né, pessoas conhecidas dentro, né, é um sistema grande, nós sabemos disso, que hoje em dia se você tiver um conhecido lá dentro, simplesmente você é prioridade, porque você tem a pessoa que conhece lá dentro. Entendi. Então, simplesmente você sai do lado final e é o primeiro da fila, né? Não tem que ficar esperando o tempo que eles obrigam para poder você assumir a propriedade de uma residência da SUAB, fornecida pela superintendência, né? Inclusive, quando a gente vai lá, até as pessoas mesmo fazem cara feia, né, tá também a pessoa meio, né, de lado, assim, né? Só que a gente vai atender as pessoas, entendeu? E o que é importante é colocar, tem pessoas que realmente decidam de uma casa, entendeu? Tem pessoas que realmente precisam. O último que foi entregue, no ano passado, a pessoa está contemplando com que conheci alguém lá dentro. E o pior... Eles não estão pegando o processo, né, não estão pegando o processo, não estão protocolando, é só um cadastro, entendeu? A pessoa com deficiência tem direito, porque a lei não para, se você for lá fazer o cadastro, eles só têm que protocolar, não estão dando protocolo, e aí é só o cadastro. Fala com a nossa produção, a produção vai pegar direitinho o seu contato, que obviamente vai ser mantido em sigilo, porque se for o caso a gente manda, inclusive, um aviso, né, uma notificação ao Ministério Público Estadual, para que o Ministério Público faça uma investigação, juntamente com a delegacia responsável, para identificar se há realmente esse tipo de corrupção dentro da SUAB. Isso é corrupção. Se isso aqui ficar realmente comprovado, que estão pagando valores para poder encaminhar, para poder furar a fila e receber a casa mais rápido, se trata ali de uma corrupção ativa ou passiva, dependente de quem está pedindo, dependente de quem está dando. Mas a gente vai manter contato com o Ministério Público para tentar identificar direitinho, e vamos mandar uma nota para a SUAB para obter informações sobre essa fila. Essa fila tinha que ser pública, como acontece com o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, todos os processos que estão lá para o juiz despachar, sentenciar, marcar audiência, são públicos. Para os advogados verificarem lá se a ordem está sendo cumprida ou se está a gente furando fila, porque o advogado é amigo do juiz, porque não sei o quê. Não existe isso no Tribunal de Justiça, porque tem que ser pública a fila de marcação de audiências e sentenças e tudo mais. No serviço público tem que acontecer isso também. 11 horas e 23 minutos, olha só o que eu vou trazer para você. Na madrugada de ontem, um homem assaltou a madeireira Atacadão, na Avenida Francisco Queiroz, ao lado do DB do Manoa. Você pode observar aí nas imagens que ele tenta roubar, ele roubou um notebook. Arranca a força do cabeamento ali da internet, que o notebook estava ligado. Olha só a violência. Olha ali, ele puxando ali o cabo, quebrou o cabo, porque ele é conectado com um pluguezinho de plástico, quebrou o cabo, puxou o notebook, levou com o mouse, com tudo, olhou a calculadora, cobiçou a calculadora, não sabia se levava a calculadora, carimbos e tudo. E ele entrou por aquele pedaço de madeira que está desmontado ali, você está vendo ali, né? Está vendo que a tábua de madeira está rompida, está tirada do lugar. Provavelmente foi por ali que ele entrou. Você está comprando as imagens de segurança, você conhece esse homem. Entra em contato pelo 181 e denuncie. Pode ser um ex-funcionário, né? Conhecia e tudo ali, o acesso, né? A gente, infelizmente, às vezes verifica ali que as pessoas trabalham com as outras, não pela missão de cumprir o seu serviço, de cumprir o seu trabalho, dar o melhor de si, mas acabam obtendo informações privilegiadas que o serviço dá acesso a elas, garante esse acesso e acabam fazendo o mal uso dessa informação. Se você sabe quem é essa pessoa, vamos identificá-la. Foi no dia 27 de janeiro, foi ontem, foi ontem, olha aí, foi ontem, sete horas da manhã de ontem, domingo, estava fechada ali a madeireira, né? Não abriu porque é domingo, estava fechada e ele se aproveitou para chegar cedo. Ali está 7 e 7, ali no... Ah, desculpa, gente, 3 horas e 7 minutos, é verdade, eu não olhei ali o primeiro porque o zerinho ali está meio apagadinho, mas são 3 horas da manhã do dia 27, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Então, se você conhece a pessoa, 181 é o número da denúncia, você não precisa se identificar, não precisa dizer o nome, seu nome nem nada. Agora, o nome dele é importante que se diga porque, infelizmente, ele surrupiou um notebook da madeireira. Vamos lá atrás, outra informação para você. São 11 horas e 25, um casal assaltou uma unhause no conjunto Tapajós. Então, essas imagens para mim, para eu dar uma olhada ali, você pode observar que são três pessoas no local, eles chegam, o homem tira a arma, anuncia o assalto, né? Tira a arma da bolsa da mulher que estava ali com o comparsa dele, olha ali, olha as imagens. Recolhe celulares, agride funcionário que está ali, dá um empurrão ali, né? Sabe o que é impressionante? Eles esperam, para você ter uma ideia da falta de medo, da ausência de medo dos assaltantes, eles não têm medo. Eles esperam para chegar outro cliente, para roubar o cliente. Olha aí, esse que ele está empurrando ali é cliente, perdeu o celular, entrou na lan house para fazer o serviço, perdeu o celular. E você acompanha mais uma vez a mulher participando dessas ações, infelizmente, ela que estava com a arma na bolsa, o homem vai lá, tira a arma da bolsa dela, anuncia o assalto, ela sai recolhendo dinheiro, os celulares, ajuda no assalto ativamente, o cliente chegou, entregou para ele ali os objetos que ele tinha na mão, acho que era o celular, não sei se era o celular, tinha alguma coisa ali na mão dele, entregou para ele e eles ficam lá dentro fazendo o assalto. Olha lá, ficam lá dentro fazendo o assalto e espera a pessoa chegar para poder ir embora. E fora de suspeita, fora de qualquer suspeita, olha ali, fora de qualquer suspeita, sei lá o que foi isso que ele entregou, viu o diretor, viu Ivan, entregou parece que foi uma coisa pequena, sei se foi a chave do estabelecimento, sei se é segurança também, não sei o que que é. Eu sei que enfim, são procurados pela polícia, mais uma vez aí se você souber o paradeiro deles ou souberam identificar, dizer quem eles são, a mulher, né diretor, o diretor está aqui indignado, agora olha a mulher aí, ó, ali participando de assalto, participando de assalto, aí não sei se eles têm algum envolvimento emocional, né, mas isso é o tipo de companhia que você não anda, viu? Está querendo te levar para o mal? Sai de perto, semelhante atrai semelhante. Você só atrai para você a tua vibração, o que você pensa, o que você almeja para a sua vida, então não vale a pena andar com o criminoso não, porque quem anda com o criminoso pode um dia ser influenciado por ele, infelizmente essa é a realidade, não tenho medo de dizer isso não, tenho medo não. E olha, eu não estou falando do cara que convive, que é psicólogo, que é profissional, que é o advogado, que é o agente, que está convivendo ali não, estou falando da pessoa que está nos eventos sociais, sentado no bar, bebendo, conversando, batendo papo, porque infelizmente esse tipo de criminoso ele come a cabeça de quem é fraco, quem é fraco, ó, come rapidinho. E aí a gente está procurando os dois, a gente não, a polícia, né, obviamente, a gente também quer a sociedade, a sociedade quer saber onde é que eles estão para eles serem presos e pagar o que eles devem para a sociedade. 11h28, acabou por aí? Tem mais notícias? Vou falar aqui no Carlinhos, o Carlinhos já está chateado porque eu não estou olhando para ele. Traz para mim aqui, devolve aqui para mim, aqui. Polícia apreendeu na manhã dessa segunda-feira cerca de 3 toneladas de peixe ilegal em embarcação no centro de Manaus. O barco vinha do município de Japurá. Uma embarcação vindo do município de Japurá foi apreendida com cerca de 3 toneladas de pirarucu-arapaíma de gás, além de outras espécies que se encontram no período defeso, como tambaqui, surubim, pacu e carne de caça de animais silvestres. O responsável pela embarcação, senhor Valmi Moreira de Souza, de 56 anos, foi preso e vai responder por crime ambiental. O Batalhão Ambiental orienta a população que realizar o transporte de pescado ilegal em período do defeso ou comercializar animais silvestres configura crime ambiental, sujeitando o autor às penalidades previstas em legislação criminal. As informações sobre denúncias podem ser feitas diretamente ao PPAMB no número 98842 1547 ou diretamente no endereço da unidade localizada na Vila Olímpica, acesso à rua Álvaro Maia Alvorada 1. Se ligar já é um ótimo serviço para a sociedade, que a gente sabe que ninguém vai sair de casa para ir denunciar lá no batalhão, mas se ligar já é um ótimo serviço. O que importa é evitar que essas pessoas destruam o meio ambiente. Minha gente, se existe lei dizendo que não é para pescar em determinado período do ano, é para poder preservar a espécie. Se existe lei dizendo que é proibido vender carne de caça, é para preservar a espécie. Infelizmente o ser humano é destrutivo, ele não consegue conviver com os animais. A gente quer acabar com tudo, acabar com o mundo, acabar com a plantação, acabar com tudo, viver numa cidade concreto. Infelizmente a maioria das pessoas é dessa forma e a gente tem as legislações, nós temos as leis para poder garantir a sobrevivência da fauna e da flora. E tem gente que desobedece, tem que ser preso, da cadeia. 11h30, na manhã de sábado um carro foi incendiado, um carro incendiado foi encontrado em um ramal no Lago Azul, no mesmo dia em que um corpo também foi encontrado e a polícia está investigando para saber se existe relação entre esses dois fatos. Quem conta os detalhes para a gente é Meisha Piyama. Márcia, esse carro foi encontrado na manhã deste sábado, aqui no ramal do Acará, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Ele foi encontrado pelos moradores, assim, totalmente incendiado. Os moradores aqui do local relataram à nossa equipe de reportagem que esse fato aconteceu na noite desta sexta-feira. O carro é de modelo ágil, possivelmente de cor vermelha, a placa ainda está aqui no local, NOW 6223. Possivelmente o veículo foi roubado e os criminosos trouxeram aqui para incendiar. Só que o mais inusitado, Márcia, é que na manhã de sábado também o corpo foi encontrado aqui no ramal do Acará por volta de 6 horas da manhã. Agora a polícia tenta investigar se esse carro incendiado tem alguma ligação com o corpo que foi encontrado na manhã deste sábado também. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Meisha Piyama, são 11 horas e 31 minutos. É estranho, é muito estranho. Como diz o Rain, que o Rain brinca comigo, é estranhíssimo, viu? Essa história aí a polícia vai ter que se aprofundar, vai ter que investigar a fundo para identificar o que é, o porquê do carro ter sido incendiado, quais foram as causas da morte, antes de mais nada, porque a causa da morte fala muito sobre a autoria e a motivação do óbito, da pessoa que foi encontrada morta. Já dá ali uma pista, já dá várias pistas para a polícia tentar identificar. Vai saber de quem é o carro, conseguiu puxar a placa ali, você viu ali as placas em cima do capô. E a polícia vai tentar identificar quem é o proprietário do carro, sobre que condições esse carro acabou sendo incendiado e a gente vai tentar descobrir também junto, a gente também vai acompanhar o trabalho da polícia para tentar descobrir o que foi que aconteceu com o corpo e se realmente tem relação ou não. 11 horas e 52 minutos, o Vitor Gouveia daqui a pouco vai trazer para a gente quantos de drogas, diretor? 600 quilos de entorpecentes foram apreendidos. E o Vitor Gouveia vai trazer para a gente os detalhes dessa apreensão, onde foi apreendido esses 600 quilos de entorpecentes, vai trazer, vai contar essa história para a gente, a gente é daqui a pouquinho, 600 quilos. Olha aí as imagens que você está acompanhando agora, direto lá da delegacia, responsável pela apreensão desse material todo. A gente não tem a informação ainda do que o Vitor vai trazer para a gente se houve prisão de alguém, delegacia de repressão ao crime organizado, eu estou vendo ali a sigla DRCO. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações para a gente. Já vê que a embalagem é uma embalagem padronizada, que pode identificar a origem dessa droga, a polícia já deve estar sabendo que a polícia tem que fazer todo um rastreamento de onde é que veio a droga para poder coibir e tentar chegar à organização criminosa responsável por esse tráfico. E a gente vai trazer daqui a pouquinho, viu? O Vitor Gouveia está lá, ao vivo o diretor, ele está ao vivo lá, é diretor? Mandou para a gente o material de lá, acompanhou cedo essa apresentação dos 600 quilos de maconha do tipo skunk. Super, super maconha. Ele mandou para a gente cedo as imagens e daqui a pouquinho ele vai trazer para a gente a coletiva e as informações, as primeiras informações que a polícia pode divulgar com relação a essa apreensão de 600 quilos de entorpecente. Essas imagens já estão lá, já foram fornecidas logo cedo, que a polícia prepara todo o ambiente para a imprensa chegar e obter outras informações. Daqui a pouquinho, não sai daí não, que a gente vai trazer daqui a pouco para você essa informação. São 11 horas e 33... Espera aí, como é, diretor? Volta para mim aqui. Volta para mim aqui. Quanto é, diretor? Sabe quanto está avaliada essa droga? Mais de 6 milhões de reais. Pelo amor de Deus. Pede o repete para mim aí, Ricardo. Sabe onde está o botão? O quê? Repita. 6 milhões de reais de... Pelo amor de Deus. Quase 7, a Vanessa passa aqui dizendo... Quase 7. Quase 7 de prejuízo para a organização criminosa. A embarcação onde esse material foi apreendido estava ali nas proximidades da Praia da Lua. Não tinha ninguém no barco. Que coincidência, né? Deve ter visto a polícia se aproximando, se jogou no rio, deve estar afogado uma hora dessa. A pessoa responsável deve estar afogada uma hora dessa, né? Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, porque a polícia, obviamente, sabe a origem dessa droga. Não se engane. O fato de não ter ninguém sido preso junto com essa droga toda que foi apreendida, não significa que a polícia não sabe quem é, não. Sabe, sabe bem. 11h34, olha, gente, janeiro é o mês em que você tem que comprar material escolar, é o mês que você tem que comprar os livros, é o mês que você tem que renovar as matrículas, é o mês que você também começa a planejar o pagamento do IPTU. E a Prefeitura de Manaus já disponibiliza as guias para o pagamento, já está disponibilizando as guias para o pagamento do IPTU. Quem traz os maiores detalhes sobre esse assunto é o Vitor Rouveia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão assistindo aí ao programa da comunidade. É isso mesmo. Se você está em casa e quer adiantar o pagamento do seu IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, no lançamento de 2019, você já pode fazer isso. É só você acessar esse site que está aparecendo aqui no seu vídeo. E como em todos os anos, Márcia, quem quiser pagar o seu IPTU em cota única, ele terá um desconto aí de 10%. Mas se você não quiser pagar na cota única, quiser parcelar de 10 vezes, você pode. Mas você não terá o desconto. Olha, e não se preocupe. Como em todos os anos, o carnê também será impresso e também chegará na sua casa. A partir do dia 31 de janeiro, a Prefeitura de Manaus já estará fazendo a emissão desses carnês. E nos meados do mês de fevereiro, lá para o dia 15 de fevereiro, ele já vai estar chegando na sua casa. Então é isso, Márcia. Se você está em casa e quer adiantar o pagamento do IPTU, você já pode. Volto com você no estúdio. 11 horas e 36 minutos. Tony? Tony. Tony, diretor. Informação é Tony. Olha, 11h36. Deixa eu dizer uma coisa para você. 10% de desconto é um dinheirão, viu, minha gente? No IPTU que deve dar o quê? Tem, depende do IPTU, né? Tem IPTU que são mil reais, né? Mil e quinhentos reais. Mas 10% é um valorzão. 10 mil. Oi? 10 mil. Coitada. Tu é doido? Eu vendia meu apartamento e aplicava esse dinheiro. Se o meu IPTU fosse 10 mil, olha o valor que seria meu imóvel. Venderia o apartamento e aplicava o dinheiro, deixava correndo lá renda passiva para mim. Tá doido? 11 horas e 36 minutos. Imóvel é uma coisa que eu não invisto mais, gente. Imóvel é perder dinheiro. Na minha opinião, desculpa. A não ser que você compre um imóvel num leilão com preço, assim, muito baixo. Tu compra um imóvel hoje, tem um boom do mercado imobiliário. Teu imóvel desvaloriza 30%, pô. Vou pagar meu dinheiro no imóvel? Não, 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 não. Vou investir em fundos imobiliários. Um dia a gente conversa sobre esse assunto. Fundos imobiliários. Um dia a gente conversa sobre esse assunto. Olha, deixa eu trazer para você aqui uma notícia de polícia. Solta essa sirene. Regaça nessa sirene aí, Ricardo, porque agora o pessoal do Namira pega toda a minha polícia, eu fico pegando a polícia que está chegando depois. Eu vou trazer uma notícia para você agora. Um homem ainda não identificado foi encontrado assassinado no prédio abandonado lá da Santa Casa de Misericórdia. Mais um corpo de uma mulher grávida já foi morta lá. Uma outra mulher também já foi morta lá no centro, na Santa Casa de Misericórdia, no antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia, que inclusive é tombado pelo patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. E possivelmente esse homem foi morto a pauladas. Quem traz os detalhes é Gabriela Moreno. É isso mesmo. Policiais da 24ª SICOM receberam a denúncia por volta das 8h30 da manhã. E ao chegar no local encontraram um corpo coberto por madeiras e com uma perfuração na cabeça. A polícia acredita que ele tenha sido morto a pauladas. Durante os procedimentos, a polícia ouviu um barulho na parte superior, aqui ao lado da Santa Casa, identificou o homem como Felipe Pinheiro Ramos, de 29 anos. Ele tem passagem pela polícia por furtos e informou que estaria furtando a tubulação aqui do local. Para a polícia, como ele estava no momento dos procedimentos, ele é o principal suspeito do crime. Volto com você no estúdio. Olha, os outros casos que nós vimos ali na Santa Casa de Misericórdia, no prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia, foram casos envolvidos, infelizmente, com tráfico de drogas, usuários de entorpecentes. Pode ser que esse também seja um caso. Agora, eu acho muito estranho o caboclo ir lá, mata um indivíduo e fica no lugar. A polícia vai investigar, obviamente, porque na maioria das vezes, vejo vocês aqui o raciocínio, na maioria das vezes, as pessoas que aparecem quando a polícia está lá no enxame, a polícia já está de olho, porque na maioria das vezes, o que está envolvido no crime está no meio da confusão lá, onde a polícia já está trazendo as primeiras informações. Acreditem, muitos crimes que foram desvendados pela polícia, foi o olho do investigador que viu o envolvido no crime lá, no meio da confusão lá, na hora que acharam o corpo. Foi o caso do Jimmy Belota, né, dessa família Belota, que infelizmente foi assassinada pelo Jimmy, a mãe e a filha, e um dos envolvidos no homicídio, que ele acabou matando a mãe, matou a tia, matou a prima e matou o pai, estavam lá na hora que acharam o corpo da mulher. O investigador olhou o braço e falou, você está arranhado? De onde é que você está arranhado? Por que você está arranhado desse jeito? Ah, não soube explicar. A polícia falou, vem cá você, vamos para a delegacia. E era um dos envolvidos, um dos amigos que tinha matado tanto a mulher, a mãe quanto a filha, e estava envolvido também na morte do pai, do Jimmy Belota. Vamos pintar as balas horas e 39 minutos, daqui a pouco a gente volta. Mas vamos mandar um beijo rapidinho. Deixa eu mandar um beijo para a Rafaela, Marcos e Ivina. Ontem eu estava tomando um café com o meu marido, com a minha família pernambucana, minha cunhada e minha sogra, estou até no fundo. Está aí os três. E a Ivina, que está ali, a Rafaela, não estava acreditando que eu era eu. Ela até agora acha que eu sou uma sósia, que essa pessoa que está na foto era uma sósia. Também estava tão diferente, não é, Ivan? Nem parece. Um beijo para vocês, viu? Quero mandar um beijo também para o José Menezes, do Nova Cidade, André, Andréa, Andréa do Novo Reino, Carla do Nova Cidade, Emerson, Ana Clara, Cristiane, Topo do Novo Aleixo, Davi, Maísa, Larissa do Nova Vitória, Sebastiana e... Frank, não. E Rebeca do São José, todos ligados com a gente pelo Facebook. Um grande beijo. Beijo para a Isis, que está fazendo três anos e mora lá no centro da cidade. E a gente que coisa mais linda. Olha esse olho, Ivan. Vamos para o intervalo com a foto da Isis, a coisa linda. Parabéns, Isis. Feliz três anos para você. E aí